Fala pessoal, seis semanas para o campeonato, na verdade esse sábado já são cinco semanas para o campeonato, hoje o treino vai ser de dorsal, eu tenho feito cinco exercícios para treino de costas, mais um a dois para bíceps, então geralmente duas remadas, duas puxadas, um exercício para a região inferior das costas, que geralmente é extensão de tronco no banco romano e já no ópera a gente faz o meio terra ou rack pulls, um dos dois, mas começaram o treino de hoje provavelmente nas puxadas, depois remadas, completar com a extensão de tronco e fazer um de bíceps. Apesar de que você não precisa fazer alongamentos antes do treino, não é necessário realizar mobilidade ao alongamento, é super válido e eu mesmo gosto bastante, especialmente agora nesse período de pré-contest, a musculatura alongando, inclusive muitos bodybuilders, o Ciban é um deles, nosso querido Chris, você acredita que isso ajuda ele especialmente nas poses, o que faz muita diferença e até em termos de separação muscular, por exemplo, divisão quadríceps posterior, bíceps e tríceps e por aí vai. Então vamos começar hoje com alguns alongamentos em cima, soltar um pouco a dorsal, soltar peitoral, até mesmo membros inferiores, dá uma soltada completa e aí a gente começa no treino de costas em cima. Pessoal, vamos alongar ali no espaldar, mostrar os três principais alongamentos que eu realizo. Começando no alongamento de dorsal, esse bem lateral, lembrando que também alonga bastante os oblíquos e até mesmo o quadrado lombar, dependendo da posição que vocês coloquem. soltando bem lateralmente. Aqui sempre nessa faixa de 15, 20 segundos cada lado, dependendo eu faço até duas séries de alongamento. Hoje uma sériezinha de cada, mantendo essa faixa sempre de 10 a 30 segundos no máximo, em cada posição. Soltar um pouquinho o peitoral também. Eu treinei ontem inclusive, então não dá pra esticar demais. Outra coisa que os alongamentos ajudam bastante, melhorar a sua amplitude de movimento, faz muita diferença. Amplitude de movimento dos exercícios, especialmente se você já não treina em grandes amplitudes geralmente, por restrição de algumas musculaturas, soltar vai ajudar com certeza. Então novamente, não é obrigatório o alongamento? Não é obrigatório, mas ajuda? Sim. Acredito fielmente que é uma boa. E o último agora, tem muita gente que chama ele de dead hang, que é simplesmente se dipendurar na barra o mais chicado possível, tem que ser alguma altura que você não fique no chão. Se precisar, você cruza a perna. Excelente! Hoje, somente esses três. Três alongamentos simples e agora a gente vai começar fazendo uma pré-exaustão. Quem vai fazer isso? Nosso querido Dorian Yates. Sempre um movimento isolado antes do composto, que é o que a gente vai fazer numa máquina excelente de puluga. Se você não tem essa máquina na sua academia, você pode fazer o pull down com corda ou com barra, que também é excelente. Pessoal, começar nessa pré-exaustão aqui. Essa é a máquina, belíssima máquina. Não é toda academia que tem, com certeza, é uma máquina rara. Como eu estou em pré-contest e a fome está absurda, impossível ficar esperando muito tempo para treinar. Ainda mais nessa fase, que cada refeição tem que ser certinha, seguir tudo na melhor forma possível é o ideal. Você vai demorando a fazer refeições nessa fase e é terrível. Então assim, seguir seu plano, colocar os horários, quanto mais regrado nessa fase, melhor. Vamos só dar uma aquecida aqui. Pessoal, primeiro exercício do treino, uma dica para vocês. Fazer a série de aquecimento, que é super importante. Não chega já colocando sua carga principal. Você consegue fazer, aqui exemplo, 60 a cada lado. Você não chega e coloca 60 a cada lado. Faz a série de aquecimento, prepara seu corpo e aí sim você começa. Uma coisa que eu gosto bastante de usar aqui, eu estava até esquecendo, eu vou pegar agora, straps. Ao invés de fazer essa pegada pronada, eu vou amarrar os straps e fazer a pegada neutra aqui no pull down. Excelente. Essa pegada aqui fica extremamente confortável. Ela pegando neutra, primeiro que para sair é melhor, ainda mais quando você está sozinho. Você puxando daqui, bem melhor do que pegando aqui. A diferença é enorme. E aqui o movimento fica super confortável. Lembrando sempre que como o foco é dorsal, foco na extensão de ombro. Alonga, aperta seu dorsal. Ótimo exercício. Aumentei uma placa, 40 a cada lado agora. Oof. 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 Boa série, mas com certeza, aumentar mais um pouco. Vou colocar mais 10. Credo que vai estar para ir 60 bem feito. Pessoal, saindo daqui, puxada supinada, belíssimo exercício também Novamente, não tenha máquina articulada, faça no pulley P pulley também é ótima opção, um pulley supinado E depois duas remadas e finalizar no banco romano Pra por fim fazer um de bíceps Última série, melhor série Sempre esmagando ao máximo na última Gastar tudo que eu tenho aqui O 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 Bela presa aos pão, agora Pulem, depois a gente vai pras lemadas Mas começando a puxada supinada hoje Fazer uma Feather Set aqui, uma série preparatória 4 ou 6 repetições, e aí depois uma série na porrada, série valendo Eu não descanso tanto entre os lados por ser uma Feather Set, mas na série valendo eu dou uma pausa justa entre os lados Faço o máximo, descanso um pouquinho, aí eu troco Mais 10 cada lado tá ótimo Creio eu que ainda mais sozinho, 50 vai ser meu máximo Fazer o máximo de repetições com essa carga, só descansar Série máxima, quantas repetições eu conseguir Máximo de repetições Oof Bom exercício 15, 20 segundos entre os lados Nossa, série boa Fechou Fechou as puxadas Agora vamos fazer as primeiras remadas do dia Duas remadas do dia Remada que eu queria utilizar, está sendo utilizada Então vamos começar em outra Que é a remada chinesa, uma remada pronada Ela é mais pra região superior das costas Se você não tiver essa máquina, novamente Faça no banco encrenado, com halteres Estilo Ciban Curious Bouncer gosta muito dessa remada Tanto ali na máquina, que é a que a gente vai fazer Quanto com halteres, ótimas opções Ao final do treino, vou mostrar pra vocês também um pouco do shape Lendo essa linha de poses Fazer algumas poses principais Especialmente pensando na categoria Classic Physique Mas fazer as poses da Bodybuilder também Mesmo as que não tem, expansão de doçal, tríceps, enfim Fazer as poses lendo essa linha daqui a pouco Após o Pump Essa aqui é o discurso total Ferro puro Você vê isso nos vídeos do Branch Warren, sei lá Duas décadas atrás No mínimo uma década Dois mil e pouquinhos Os caras já usavam esse estilo de anil Tem que ajustar essa regulagem Aqui especialmente por ter um tempo que eu não faço Não consigo muita carga Se não o movimento Fica muito encurtado Pra eu alongar Esmagar Que é o que eu quero Com certeza vou ter que usar uma carga um pouco aquém Mas aí dá pra fazer uma forma bem decente Que é super importante Então não esqueça da execução Só socar a carga Não vai fazer a diferença Dois repetições Daria pra ir 25, 30 Eu vou manter hoje em 20 Fazer bem feito Mantendo a faixa de 10 a 12 Quero manter esse alongamento Primeiro porque Eu já tô fazendo um movimento mais acelerado Se eu for fazer isso com mais peso Muito curto então Mantendo essa carga Manter Dar uma pausa decente Continuar focando na região Upper back Aqui entra muito trapézio Homboide Teltóide posterior Outra musculatura que faz diferença Um, eu vou manter a segurança E aí Tantamos 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 Atamos Tantamos 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 Antes que eu me esqueça Cupom Vioti no site da Growth Essa garrafa foi uma delícia Garrafa térmica, especialmente pra mim Que bebo muita água Gosto de beber água gelada Um litro aqui Mais especificamente, 950ml Ótimo, lá no site da Growth Use o cupom Vioti para desconto O mesmo vale pra esse cinturão aqui Tem mais de um, né? Eu gosto do branco e do preto, são os mais clássicos Três séries de trabalho aqui O próximo, só uma série de trabalho Porém, Cluster 7 É parecido com o Hash Pause Eu vou fazer 6, 6, 6, 6 Quatro blocos de 6 repetições Faço, descanso um pouquinho Faço e descanso Eu vou dar uma pausa de 15 a 20 segundos Entre as 6 repetições Então primeiro eu vou fazer aqui Depois lá embaixo eu vou fazer essa série Cluster Vou mostrar pra vocês como que é Diferente daqui pegada pronada Lá vai ser uma pegada supinada Muito, muito boa também Última Fechou aqui Bela remada Agora Uma mais pra região inferior Mais dorsal Já que a gente vai trazer mais próximo ao corpo E aqui cotovelo mais aberto Mais upper back Cansei nessa Parece pouco esse O fim de cada lado Depois de eu ter feito duas puxadas Em cutting Que tá excelente Já fiz muito mais que isso Mas principalmente barra livre Peito apoiado aqui Deixa muito estabilizado Tchau Tchau Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Com toda certeza um dos melhores exercícios para posterior de ombro. Face, pull, concorda? Amo esse exercício. Tem vídeo aqui no canal explicando como realiza. Então se você tem dúvida na execução, assista esse vídeo. Face, pull, Bruno Viotti, só procurar aqui no canal. Como realizar um bom face, pull. Focando no deltoide posterior. Vou fazer três séries de trabalho aqui. Tchau. Bom, vamos lá. Nossa Velho exercício Cuidado pra não encolher demais o ombro Não ficar fazendo muito trapézio superior Pode ser acionado Mas não deixe predominar Foco no deltoide posterior e mioro das costas Penúltimo Só mais uma de trabalho E fechou esse aqui Depois desse crucifixo inverso Pra complementar o trabalho do posterior de ombro Músculo que faz muita diferença no seu deltoide Essa região posterior À medida que ela vai tomando arredondamento Seu ombro vai ficando cada vez mais completo Especialmente visto de lado Você tá de lado De frente não Deltoide anterior e lateral Mas de lado e de costas Deltoide posterior dá uma diferença brutal no físico Mesmo movimento Só vou variar a altura aqui agora Trazer um pouco mais alto Vou ser até mais que em cima Fez pul concluído Bora para o crucifixo inverso agora Aqui a pegada é invertida Vou fazer ele em pé Sinto bem confortável fazendo aqui Apoiando o peito Deixa alongar Traz só até aqui Não precisa passar desse ponto e nem deve Terrível pro seu ombro Só nessa posição aqui Foco em posterior de ombro Cesar, olhando daí, os ombros são muito diferentes, entre um lado e outro, último, é assim. Um drop. Último. Done. Então, o touch posterior finalizado. Valeu. Agora vamos para lower back, fazer a extensão lá no banco romano. Se tiver espaço ali, eu vou levar lá para o crossover, aí eu consigo alongar no cross, terminar aqui. Melhor ainda que fazer com anilha, mil vezes melhor. Vai dar basicamente uma hora e meia certinho de treino, era o que eu queria. Deu uma hora e quinze agora, estou quase finalizando. Aqui, mais bíceps, uma hora e meia de treino está excelente. Bem bom. Vai dar basicamente uma hora e meia de treino. Último exercício do treino Bíceps máquina Parecido com o Scott Não é Scott porque ele não tem essa inclinação Ele é mais reto Mas rosca máquina Excelente, simples Duas classes sete Igual eu fiz os blocos de seis ali na remada Dois blocos aqui Também de vinte e quatro Seis, 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 seis Aumentar um pouco Passou de seis Mais seis Dois Cinco Metade Penúltimo Um Dois Três 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 Nossa Só mais um Último de seis Vamos lá Cruel Sentindo muito Uh Uh Três Um Três Três Mais duas Cinco Nossa Meu Deus Uh Só mais uma cluster set Mesmo esquema Quatro blocos Seis repetições Fechado o treino de hoje Última série Última série Mais um cluster set E treino concluído Mais um dia Três Três Quatro Um Tão Tão Um Tão 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 Tem que fazer um drop Metade já foi, penúltima Quatro, cinco Ah, só mais uma Ufa Pessoal, fazer apenas Líceros do por frente Expansão de loção de frente E peitoral mais normal Essas três coisas hoje Vou focar bem em elas Depois de fazer o treino Depois de fazer o treino Depois de fazer o treino Considerar essas três para vocês Depois de fazer o treino Fua E isso vai ser o treino Aqui Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Um, um, um Tchau, tchau. Tchau.